O governador Renan Filho, nessa parceria com o Canapim e com o Vinícius, está ampliando o sistema d'água do município. A gente fez o compromisso com vocês que cada povoado iria ter uma ambulância própria. E já compramos cinco. Quero dizer também que, achando tudo o que o governador tem feito, a gente se sossou e adquiriu mais duas ambulâncias com recurso próprio para ser entregue para esse processo de trabalho. A gente começa a viver na era da nova Canapim, porque algumas mudanças são muito importantes para o progresso da cidade. A gente começa a viver na era da nova Canapim. A gente é assim que conhece essas mudanças, mas mudanças são muito importantes para a disciplesão que eles caminhamる. A gente, acontece no rádio que a wahrancia renseias foram vors impose seusköito respiratóكن.